Na reabertura do Congresso Nacional, Bolsonaro faz alerta fortíssimo aos que tentarem contra a liberdade do povo. Confira o vídeo. Diversos projetos legislativos merecem atenção e análise do Congresso Nacional, neste ano de 22, para a consecução dos programas e das políticas públicas em curso. Aqui destacamos o da portabilidade da conta de luz, o do novo marco legal das garantias e o da reforma tributária. Em 22, continuaremos trabalhando para o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar de nosso povo, sempre calcados em nossos princípios, nossos valores e em nossa democracia. Os senhores nunca me verão vir aqui, neste Parlamento, pedir para a regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade, acima de tudo. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso. Afinal, os direitos trabalhistas continuam intactos no artigo 7º da Constituição. Sempre respeitaremos a harmonia e a independência dos poderes. Contamos, uma vez mais, com as senhoras e os senhores parlamentares, para a aprovação e a implementação dos projetos que o Brasil necessita. Ao entregar a presente mensagem presidencial, reiteramos nosso compromisso com o Brasil, com o povo brasileiro, e reafirmamos nosso objetivo de construir um país mais justo, próspero e voltado ao cidadão. E reafirmo, meus senhores, me sinto hoje parlamentar aqui também. Não deixemos que qualquer um de nós, quem quer que seja, que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia. Não interessa por quê, por qual intenção e objetivo. A nossa liberdade, a liberdade imprensa, garantida em nossa Constituição, não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país. Muito obrigado a todos.